Olá, tudo bem? Eu sou a professora Yasmin e a aula de hoje é de História. No nosso roteiro de hoje temos os povos nativos do Brasil, descendentes dos povos nativos hoje. Preparados? Vamos lá! Os povos nativos do Brasil. Você sabe o que significa povo nativo? Não? Então vamos ver. Povo nativo é aquele povo que pertence ao lugar onde vive. É natural do lugar onde vive, ou seja, nasceu e viveu ali. Bom, até o ano de 1500, o território que hoje pertence ao Brasil era habitado por povos nativos, ou seja, povos naturais dessa terra que se formaram aqui. Eram homens, mulheres, crianças e idosos que se dividiam em vários grupos, várias nações. E como podemos estudar a história desses povos nativos do Brasil? Vamos ver? Um dos caminhos é analisar objetos deixados por eles, o que é feito por arqueólogos. Temos aqui a foto de um pote de cerâmica usado para guardar sementes ou ervas por grupo indígena que vivia no passado na região que hoje pertence ao estado do Mato Grosso do Sul. Bom, temos aqui a foto de um pote de cerâmica usado para guardar sementes ou ervas por grupo indígena que vivia no passado na região que hoje pertence ao estado do Mato Grosso do Sul. Nesse pote contém informação sobre os alimentos apreciados por esse povo. Bom, como no pote tinham sementes, foi possível perceber que tipo de plantação aquele povo fazia. Também podemos entender um pouco mais sobre os povos que habitavam o Brasil muitos séculos atrás, ouvindo as histórias preservadas por seus descendentes. Bom, histórias muito contadas por indígenas são lendas e eu quero que vocês vejam aí na casa de vocês como nasceram as estrelas. É uma lenda, eu deixei o link aqui que vocês podem diretamente assistir o vídeo, tá bom? Muitos costumes e modos de viver dos grupos que habitavam o território brasileiro muitos anos atrás ainda são conservados pelos seus descendentes, os indígenas brasileiros de hoje. Temos aqui agora uma foto de crianças indígenas Calapalo que brincam na aldeia que fica no Parque Indígena do Xingu, que é no Mato Grosso. Bom, esse parque indígena é uma reserva que fizeram lá no Mato Grosso, onde ficam só os indígenas. Lá eles podem conservar seus costumes, modos de viver, porque eles não têm muito contato com as pessoas não indígenas. Aqui temos outra foto do Parque do Xingu, onde vemos os indígenas bem caracterizados, pintados, com poucas roupas, uma oca lá atrás, assim como eram os seus antepassados lá na época de 1500 e antes de 1500 que eles já viviam aqui. Descendentes dos povos nativos hoje. Como eram e ainda são as atividades tradicionais praticadas pelos indígenas para se sustentar? Vamos ver. Bom, os indígenas naquela época e alguns hoje ainda fazem isso, conservam essas atividades tradicionais de caça, pesca e coleta de materiais da natureza. Os homens caçam e pescam para obter alimentos, enquanto as mulheres cuidam da roça, onde fazem plantações, por exemplo, de milho, mandioca, cará e batata doce. A terra, ela não tem um dono. Ela pertence a todos os habitantes da aldeia e não há diferenças entre as moradias. É a mesma moradia para todos os indígenas. Bom, esses costumes são preservados por alguns indígenas, mas não todos. Hoje tem muitos indígenas que vivem de maneira diferente, conservam algumas coisas, mas outras eles adquiriram costumes nossos também. Por exemplo, nem todos os indígenas vivem em ocas, como a gente viu naquela foto, vivem em casas mesmo. Nem todos os indígenas vivem da caça e da pesca, eles também vendem e compram. A partir do ano 1500, com a chegada de outros povos ao território hoje pertencente ao Brasil, seus habitantes nativos, que hoje são chamados de indígenas, sofreram uma diminuição enorme. Vamos ver os motivos para essa diminuição dos indígenas naquela época. Um dos motivos eram as doenças desconhecidas, como a gripe e o sarapo. Bom, naquele tempo chegaram povos de várias nações, de vários países, e trouxeram consigo doenças que os índios ainda não conheciam. Então, eles pegavam essas doenças e acabavam morrendo. Outro motivo é que esses estrangeiros tomavam suas terras e atacavam seus grupos, e matavam muitos indígenas assim. Bom, o contato com sociedades que praticam costumes diferentes dos seus também levou a uma perda de muitas das suas características. Bom, naquela época vieram muitos povos para cá, de vários lugares. Então, em contato com os indígenas, eles foram perdendo um pouco dos seus costumes e foram misturando, preservaram um pouco dos deles, mas também adquiriram costumes de outros povos. Por volta de 1970, começou a ocorrer um crescimento das populações indígenas no Brasil, com a maior valorização dos seus costumes e hábitos culturais, e de respeito da sociedade para com seu modo de viver. Bom, embora tenha ocorrido uma certa valorização e respeito pelos indígenas em 1970, hoje vemos que eles não são tão valorizados assim, nem respeitados. Mas é muito importante a gente valorizar os indígenas, que são os descendentes dos povos nativos daqui da nossa terra. E uma coisa que eu quero que vocês façam, aí em casa, é pesquisar quais são as lutas dos indígenas hoje. Quais os direitos que eles já conquistaram e os direitos que eles ainda não conseguiram e estão lutando para conquistar? Façam isso, tá? Bom, tenho aqui uma frase do indígena chamado Marcos Terena. Ele disse, posso ser quem você é sem deixar de ser quem eu sou. O que ele quis dizer com isso? Bom, a gente tem, a população em geral não indígena, tem uma mania de formar uma ideia deles congelada lá de 1500, de quando os portugueses chegaram aqui, que são aquelas pessoas com poucas roupas, com pintura no corpo, que usa coca. Mas não é exatamente assim. Assim como nós mudamos, pegamos costumes de outros lugares e não deixamos de ser quem somos, não deixamos de ser brasileiros, eles também não, eles adquiriram outros costumes. Por exemplo, hoje eles usam roupa, nem todos moram em ocas, moram em casas, já nem todos vivem de caça e pesca, mas também compram e vendem, mas isso não faz com que eles deixem de ser indígenas. Outra coisa importante é que eles gostam que se refiram a eles como indígenas e não como índios. Por quê? Índio representa essa imagem que a gente tem, de que todo mundo é igualzinho, mas não. Eles têm uma diversidade de costumes e modos de viver. Há vários povos indígenas, várias aldeias e nem todos são iguais. Por exemplo, eles podem mudar alguns costumes, a língua, tem muitas línguas diferentes, por isso eles são indígenas e não índios. Bom, eu já visitei algumas aldeias indígenas aqui na Bahia, em Olivença, e trouxe duas fotos para vocês. A primeira é essa, de crianças indígenas, lá na aldeia Olho d'Água. Inclusive, os indígenas já não chamam tanto aldeia, eles chamam comunidade. Vejam que as crianças são normais, não estão com pintura, nem cocá, estão como nós, mas eles não deixam de ser indígenas. A outra foto é de indígenas e adultos fazendo um ritual que eles sempre fazem antes de atividades importantes. Os rituais são alguns costumes que eles preservaram dos seus antepassados. Vemos ali indígenas com roupa, mas também com cocá. Alguns costumes eles preservam e outros eles adquiriram de povos não indígenas. Uma curiosidade. Atualmente, o Brasil possui uma diversidade étnica e linguística, estando entre as maiores do mundo. São 215 sociedades indígenas, mais cerca de 55 grupos de índios isolados, sobre os quais ainda não há informações objetivas. 180 línguas, pelo menos, são faladas pelos membros das sociedades, as quais pertencem a mais de 30 famílias linguísticas diferentes. Ou seja, como eu falei, nem todo indígena é igual. Eles falam línguas diferentes, têm costumes diferentes, inclusive, tem muitos indígenas que ainda vivem isolados, não têm contato nenhum com os não indígenas, e a gente ainda não conhece muito sobre os costumes deles. Agora, temos uma atividade para ver se vocês entenderam tudo direitinho. Vamos lá. Observe, é daquela época, os costumes de lá de 1500 e antes, não é os descendentes hoje. Eles vendiam produtos fabricados por eles, como roupas, meios de transporte e móveis. Ou, eles viviam da caça, da pesca e da coleta de materiais da natureza. Ou, viviam da vinda de artesanato. O que vocês acham? Respondem rapidinho. Qual das três? Vamos ver. Eles viviam da caça, da pesca e da coleta de materiais da natureza. Hoje, os descendentes de indígenas têm muitos que vivem de venda de produtos ou de artesanato. Mas, naquela época, era só a caça, pesca e coleta de materiais da natureza. Tudo bem? B. Quem podia ser o dono de um pedaço de terra? Apenas os chefes das aldeias? Qualquer pessoa que tivesse dinheiro para comprar? Apenas os homens e mulheres que se casavam? Ou, ninguém, pois a terra pertencia a todos os da aldeia. Qual é a resposta? Vamos ver. Ninguém. Nós vimos que a terra pertence a todos os habitantes da aldeia. Não existe um dono. Dois. Como os habitantes do território onde vivemos hoje dividiam as tarefas entre homens e mulheres antes de 1500? Estão lembrados aí? Respondem rapidinho. E vamos verificar já a resposta. Bom, vamos ver? Os homens caçavam e pescavam, enquanto as mulheres cuidavam da plantação na ronça. Tudo bem? Três. O que aconteceu por volta de 1500 e que resultou na diminuição das populações nativas e na perda de seus costumes? Lembram aí? Respondam aí rapidinho e já vamos verificar. Bom, vamos ver se vocês fizeram certinho. A chegada de povos de lugares distantes trazendo doenças desconhecidas e tomando as terras e atacando os grupos nativos. Acertaram aí? Espero que sim. Conclusão, o que vimos na aula de hoje? Os povos nativos do Brasil, o significado de povos nativos, que é o povo natural daquela terra. Vimos como estudar a história desse povo, que é com objetos, as histórias contadas por eles e os costumes que eles preservaram. Os descendentes dos povos nativos hoje, que são os indígenas de hoje, que têm costumes e modos de viver mantidos dos seus antepassados e outros que eles alteraram, foram adquirindo de outros povos e de não indígenas. E vimos a curiosidade que há uma diversidade de povos indígenas e de línguas faladas por eles. Essas são as referências da aula, o livro utilizado. Então, a nossa aula de hoje termina por aqui. Espero que vocês tenham aprendido bastante sobre os povos nativos da nossa terra e continuem pesquisando em casa. Nos vemos na próxima aula.